Ela quer tá sempre na mídia com os caras do momento DJ ou MC, é o que ela tá querendo Responde pra nós a dúvida do nosso bonde Itaupiraia, qual é seu nome? 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 Aqui no Sopaco é Maria Microfone Aqui na 17 é Maria Microfone Aqui no Serrão é Maria Microfone Aqui no Elipa é Maria Microfone Itaupiraia, qual é seu nome? Responde pra nós a dúvida do nosso bonde Itaupiraia, qual é seu nome? Itaupiraia, qual é seu nome? Itaupiraia, qual é seu nome? Aqui no sopaco é Maria Microfone Aqui no serrão é Maria Microfone Isso e isso é 22 News Pra caralho Ela quer tá sempre na mídia com os caras do momento DJ ou MC é o que ela tá querendo Responde pra nós a dúvida do nosso bonde Itaupiraia, qual é seu nome? 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 Aqui no sopaco é Maria Microfone Aqui na 17 é Maria Microfone Aqui no serrão é Maria Microfone Itaupiraia, qual é seu nome? Responde pra nós a dúvida do nosso bonde Itaupiraia, qual é seu nome? Itaupiraia, qual é seu nome? Itaupiraia, qual é seu nome? Aqui no sopaco é Maria Microfone Aqui no serrão é Maria Microfone Isso e isso é 22 News Pra caralho Tchau, 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 tchau Obrigado.